Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. Ele conseguiu reter o indivíduo, já é maior de idade, ele estava com esse simulacro, com essa arma de fogo e essa faca, tem passagem? Não, nem uma senhor, nunca passei, 22. 22 e essa arma de fogo aí? É de fogo, ele estava bem atrás de mim correndo com a faca, minha chinela. Aí tu pegou isso aí para botar ele para correr? Ele jogou bem no chão senhor, jogou bem no chão, estava com a faca atrás de mim, está todo mundo de prova aí na farmácia, todo mundo aqui me conhece. Entrou dentro da farmácia? Entrei que ele vinha correndo atrás de mim com a faca, é dele senhor, que ele jogou bem aí. Ele saiu correndo, ele puxou a arma para mim, o segurança aí viu, puxou aquela arma de brinquedo. Ele puxou e tu pegou o que foi lá? Eu saí e foi correndo atrás dele, foi sem mão mesmo, sem nada. E uma pedra que tinha lá? A pedra eu joguei no chão, porque ele puxou a arma e sabe? Ele estava assaltando a mulher? Era. Ele puxou a arma ou foi a arma? Foi a arma, o revólverzinho, é assim, eu sei se é de verdade, é de brinquedo. Ele disse que tu queria matar ele para o negócio de ponta. Ponta? Aqui se ele não é a caó, ele cai aqui a mais de ano, como é que eu vou brigar com ele? Ele estava ria a tomar o que? Era um celular da mulher? É, o que é? O teu parceiro? Não, ele não, ele quer me matar, senhor. Ele trabalha aí, perguntei para os trabalhadores que trabalham aí. Ele estava assaltando a mulher na hora e assaltando a mulher, aí você viu? O senhor sabe que esse bicho aqui é... Senhor, para eu ir lá cuidar da mulher. Olha, rapaz, agora e a faca? Vamos lá cuidar da mulher. 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 O rapaz disse que foi salvar a mulher, senhor. Ele vai lá mostrar a mulher e pergunte para essa mulher, pelo amor de Deus. E a casa ele me mostra essa mulher e pergunte. Ele vinha correndo aqui dessa rua, correndo, já... Um frandelinha, né? Tentou, né? Pediu que ele não assaltasse uma senhora, uma senhora, né? Pegou, pegou até uma pedra para jogar nele, porque ele se encontrava com uma faca, uma faca na mão e um revólver de brinquedo na outra mão, tentando intimidar uma senhora, uma senhora que era pedestre, que vinha passando aqui para tentar tomar a bonte da senhora. O que é a arma? A arma não é minha não, senhor. A arma eu entrei bem aqui correndo porque eu queria entrar lá dentro. E perguntava com ela? Olha quem quer me matar aí, ó. São da central agora lá, a mulher dele botou ele lá porque ele batia lá, que a mulher dele vinha de droga e quer me matar. Ei? Por que é? Mostra por lá atrás dessa mulher lá que eu queria roubar, pede para ele mostrar essa mulher para o senhor. Mostra essa vítima, pelo amor de Deus, e assim, mostra para essa mulher. Qual é o procedimento? Agora o procedimento, a gente pode agotar a viatura 120 e chegar aqui no local para que ele seja conduzido até o distritário para ser feito os procedimentos. Os policiais agora conduziu ele agora para a central de flagrante e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento. Sete segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança. Tchau. 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 Tchau.